E esse líder do funk, são assim, chances reais, os dois já tem títulos mundiais, o Gabriel é campeão mundial e o Italo tem um título, o Gabriel venceu nas etapas de final o australiano Julian Wilson e aí agora enfrenta o Michel Bouquet, ele é nascido no Taiti, defende a França. E o Italo venceu o neo-jalandês Bin Sternen e agora enfrenta o turcista da casa, o japonês Hiroto Ohara. Ele está avançando, já avançando para a semifinal e só se entram em um eventual final, a gente vai torcer por essa doradinha. No entanto a gente tinha a surfativa também, acabou não dando muito certo, mas quem sabe vem duas medalhas aí no surf masculino. E aí eu disse também do surf feminino, a Silvana Lima também está nas etapas de final. Cadê a bolinha do Titã? Cadê a bolinha? A vovó vai pegar, a vovó vai pegar, a vovó vai pegar, a vovó vai pegar. Olha o Titã! Cadê a bolinha? Agora ela ficou só olhando para a sua avó, né? A sua bolinha estava impossível com essa bola. Que impossível! Tatiopa, galera. Um dos outros estreantes do skate que vocês comentavam agora há pouco e que trouxe mais uma medalha para o Brasil. Tchau! Tchau! Tchau!